...do Guarani Marcos Luiz ao vivo, diz aí Marquinhos. Lá vem o Marcos. Legal Batista, novamente um abraço para o amigo da tela da Band. Lá vem o Marco, né, para falar desse Guarani. Guarani que está em Aracaju, ali na Praia dos Atalaias. Um ambiente absolutamente tranquilo, propício à prática do futebol também, Batista. Guarani para a partida desta noite, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes, tem problemas. Não vai poder contar com o Rodrigo Andrade, o jogador está suspenso, levou o terceiro cartão na última rodada. E um desfalque de última hora também. Passarinho até descobriu, passou para o telespectador da Band e a gente também confirma. O Bruno Sábio não vai para o jogo. O atleta ficou em Campinas, está se recuperando e por isso o treinador ainda não confirmou o substituto para a partida de Logo Mais. Provavelmente o Pablo seja o escolhido pelo técnico Daniel Paulista. Ele que também tem outras opções, Andrigo e Alan Victor. Quem está confirmado como titular mais uma vez na equipe do Guarani é o lateral esquerdo Bidu. Ele fala das orientações do técnico Daniel Paulista. O treinador está sendo muito importante para nós, para a equipe toda no campeonato. Ele vem pegando muito na tecla da marcação e aos poucos vou procurando me moldando. Vou tentando evoluir e ele está me ajudando muito nesse aspecto. Estou muito feliz pelo coletivo e da equipe toda. É um conjunto, né? E todos estão fechados procurando fazer o melhor para a equipe. O treinador vem pegando muito no nosso pé para que podemos marcar e atacar com a mesma intensidade. E estamos sendo muito felizes durante a competição. Batista, tirar proveito dos desfalques do Confiança, também uma arma do técnico Daniel Paulista, né? A verdade é que o Rodrigo Santana não terá cinco jogadores no Confiança para a partida desta noite, dentre eles o Hernan Brocador. Desfalque certo, aliás, jogador que um dia esteve na pauta da diretoria do Guarani para uma possível contratação. O Guarani praticamente definido, Batista, deverá ter a escalação do técnico Daniel Paulista, com o Gabriel Mesquita no gol, Diogo Matheus retornando na lateral direita, a zaga com o Tales e com o Ronaldo Alves, o Carlão ainda segue se recuperando e o garoto Bidu que falou com a gente. Veio o campo de Bruno Silva, sendo confirmado outra vez como titular e capitão, índio em lugar do Rodrigo Andrade e o Regis, na frente sem o Bruno Sábio, aí o treinador tem algumas opções. Acredito na entrada do Pablo, mas ele também tem outras situações, o Rodrigo e o Alan Victor, além do Davó e do Júlio César, é o provável Guarani para a partida de hoje, que terá a sua transmissão na Rádio Bandeirantes, Batista. É isso aí, também pelo YouTube, você vai me ver narrando, é youtube.com.br, Rádio Bandeirantes Campinas. Júlio Nascimento, eu começo com você, expectativa para o jogo de hoje. Batista, tem uma expectativa positiva, né? O Guarani tem uma responsabilidade em cima desse jogo grande, porque a pretensão, segundo o Daniel Paulista, é o G4. E com o duelo entre Sampaio e Curitiba, que é o confronto direto do segundo com o terceiro, o Guarani vencendo hoje, entra no G4 sem ficar olhando muito para a tabela, né? Estava acontecendo isso, às vezes conseguia ficar ali uma, duas noites no grupo de acesso, mas com os resultados saía depois. Então, é aproveitar o momento positivo do time, são três vitórias consecutivas, se conseguir a quarta, quebra aí um jejum de não ter quatro vitórias seguidas desde 2013, mas acima disso, né? É um ótimo teste para a gente saber um pouquinho mais sobre a força desse elenco do Guarani, já que são dois desfalques importantes. A questão de ter reservas que consigam, pelo menos, entregar algo mínimo para uma sequência de campeonato é importante. Então, é um ótimo jogo para observar como está o elenco do Guarani e se o Daniel Paulista tem peças que consigam dar conta do recado. Só um detalhe sobre esse time do Confiança, que foi montado, inclusive, pelo próprio Daniel Paulista no começo da temporada. Estava olhando um pouco sobre o time, Batistão. É um time que tem muitos problemas defensivos, né? Confiança ainda é um time desequilibrado, está brigando contra a zona de rebaixamento, não vive uma grande fase, não vence há cinco jogos. Então, o Guarani, apesar de ter o respeito mútuo por adversário, aquele discurso todo que os jogadores replicam, precisa se impor, porque acho que é uma grande oportunidade para embalar no campeonato, Batistão. Vamos lá, CH, a sua expectativa com relação a este jogo, o jogo que você vai comentar pela Rádio Bandeirantes. Eu tenho a impressão que o Guarani vai ganhar o jogo. Esse é meu palpite, inclusive. A grande dúvida que eu tenho é como será o comportamento do time sem o Andrade e sem o Sávio. No meio campo é mais grave a situação, porque não tem um jogador com a mesma característica. Ele deve ser substituído, o Andrade, pelo Índio. Muda o jeito do time jogar. E na frente, me parece que vai de Pablo, de começo. Uma incógnita. Eu iria com o Alan Victor, de começo. De qualquer maneira, entre tapas e beijos, eu acho que ainda sem esses dois titulares, o Guarani tem grandes chances de ganhar o jogo, Batista. E para você, Tigrão, o jogo hoje à noite, 7 da noite. O jogo é lá em Aracaju. O Guarani é favorito. Confiança tem 9 pontos, tem 5 desfalques, tem problemas. Ganha antes de jogar? Não, nunca ganha antes de jogar. Mas jogando aquilo que vem produzindo aí na média, claro que teve jogos um pouco acima, jogos um pouco abaixo, o Guarani deve vencer a partida. E eu faria tudo diferente aí do que essa expectativa. O Marquinhos ainda não cravou, mas parece que o Passarinho já, né? Eu daria uma agressividade maior a esse time aí, entendeu? Eu começaria, por exemplo, com o meio de campo, sem o Índio, com o Andrigo, tá? Para dar leveza a esse meio campo, prendendo um pouquinho mais o Bruno Silva. E começaria nessa segunda linha aí, do lado direito, com o Alan Vitor também. Aí o Guarani resolveria esse jogo aí no primeiro tempo, depois vem com o Índio, dá aquela segurada, dá aquela cozinhada, né? Mas vai pegar um adversário fragilizado. Para você ter uma ideia, nove pontos é a mesma pontuação de quem está em décimo sétimo, ou seja, zona de rebaixamento. Classificação resolve? Então quem está na frente vai ganhar sempre? Não. Mas está desfalcado o confiança e o Guarani com a bola no chão. Com o momento que está vivendo, é favorito e deve vencer o jogo. Quero liberar agora o Marquinhos, porque ele tem que alimentar a sucuri, que está irritada, está se movimentando, está querendo comer, não é isso, Marquinhos? É verdade, Batista. E até porque, veja só, quando tem jogos assim com clubes do Nordeste, no caso do CSA, que é lá de Maceió, essa coisa toda, e o Tigrão, que conhece muito bem, é um cidadão viajado, já apreciou esse prato ali, com certeza, à beira-mar. Então um chiclete de camarão para você, Batista. É bom, hein? É bom esse chiclete aí, velho. O problema é o bafo que fica depois. Não é brincadeira, não.